Eu acho engraçado que eu li, ano passado, um artigo de alguns economistas de Stanford falando, comparando que a situação das stablecoins era muito parecida com o que tinha a época que eles chamam do velho oeste bancário nos Estados Unidos, né? E que a solução foi justamente botar os graus de centralização que existem hoje que as criptos querem tirar. Então, alguma sensação de full circle, né? E volta pra esse debate se precisa de algum grau, se não de centralização, de regulação, como resolver. Mas, assim, além das reações, por que isso? Os reguladores já vinham falando disso. Mas teve a reação do mercado também, né? O que aconteceu quando essa desvalorização veio em dias, foi realmente muito rápido. E aí, acho que a primeira, assim, que eu vi foi o pessoal que defende, né? As stablecoins, enquanto sim, algo que pode ser estável. Falando, achei a frase, enfim, não sei se era do jornalista ou se era dos próprios especialistas, mas dizendo que não era pra jogar o bebê fora com a água. Falando que as stablecoins, justamente as que são lastreadas em moeda, como a Tether, como a STCoin, elas conseguiram se manter relativamente estáveis, mesmo com o colapso da Terra. O colapso da Terra não chegou a transbordar, imediatamente, pelo menos, pras outras stablecoins. Então, isso seria um indicativo de que poderia ser um problema da Terra e de stablecoins como a Terra, não necessariamente de stablecoins como um todo. Então, essa foi uma reação do pessoal mais otimista, né? Mas teve também um pessoal que, falando que ia ter, reforçando o efeito cascata na Bolsa de Valores, reforçando que o crash da Luna não tinha salvação. Então, que muito provavelmente, assim, não ia conseguir reverter pra ela, que se acontecesse com a outra stablecoin, também não seria algo reversível. Então, o mercado reagiu, assim, não existiu meio que um consenso. Acho que foi tudo tão rápido que está todo mundo meio que reagindo no susto ainda. Então, a gente vai ter que, talvez, esperar um pouquinho pra entender o quanto o mercado entende do fenômeno em relação à Luna, especificamente, ao que aconteceu e o quanto ele vai botar em um nível de abstração maior, o quanto isso vai reverter nas outras stablecoins e em como se faz, como se negocia, o quanto se tem de confiança. Porque isso tem a ver com a transparência do lastro, né? Então, uma das preocupações é o quanto de confiança você vai ter no lastro das outras agora que a primeira quebrou. Isso é uma pergunta que não se respondeu ainda. Existe esse grupo de especialistas dizendo que, se no primeiro momento não aconteceu de derreter tudo de uma vez, talvez seja um bom sinal de que não vai. Mas a preocupação ainda está ali. É como se tivesse um fantasminha ao redor das outras stablecoins que o mercado está ali esperando pra ver o que vai acontecendo. E aí, é isso. Se a gente acompanhou esse debate aí, tem muito material aqui desse período já, desde o iniciozinho, vai continuar tendo. Mas pra isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai ter muito mais. E até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.